Olá pessoal, meu nome é Célia Marques. O vídeo de hoje é uma dica maravilhosa para você que está precisando controlar o diabetes, perder peso, para você que está precisando diminuir o colesterol ruim, melhorar a microbiota intestinal, principalmente você que sofre com colite, com intestino irritável. Então, essa dica é uma maravilha, mas já vou aproveitar antes de começar a fazer a receita. Convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe, toque no sininho que ajuda muito o canal a crescer. Gente, eu estou falando da batata yacon. A batata yacon, pessoal, ela é um fruto, eu falo que é um fruto porque ela é mais um fruto que uma batata. Por mais que ela lembre uma batata doce, na minha opinião ela é um fruto porque ela é docinha e lembra muito o gosto da pera. Então, ela contém uma substância que chama foice, que esse foice na verdade é a alunina, que são prebióticos, que serve para alimentar as bactérias boas do intestino. Com isso, melhora a imunidade, diminui o colesterol ruim, ajuda na perca de peso e também ela dá muita saciedade e ela é muito baixa em caloria. Ela também, pessoal, é ótima porque é conhecida como a batata do diabético, né? A batata yacon, por quê? Porque ela melhora o receptor de insulina e com isso melhora o quadro, né? Daquelas pessoas que sofrem com picos de insulina, com glicose alta no sangue. Então, ela acaba melhorando porque ela tem um efeito muito boa, principalmente no quadro de glicose prandial, que é aquela uma que é após as refeições. Então, a batata yacon é muito interessante também para os diabéticos estar consumindo como sobremesa, porque ela não deixa aqueles picos, né? De glicose no sangue. E ela também é ótima para combater colite e para combater aquelas doenças do intestino. Ela melhora tanto se estiver com diarreia, tanto se estiver com o intestino preso. Então, ela regula a microbiota intestinal. Então, ela é uma maravilha. E essa batatinha aqui, para aquelas pessoas que é diabética, que muitas vezes sente fome à noite, é ideal para estar comendo ela, por quê? Porque ela além de matar a sua fome, ela não vai alterar a glicose no sangue. Então, é excelente e vale muito a pena. Eu vou fazer o suco, uma receita de um suco. Só que, ó, aqui está a batata, ó. Vou cortar essa daqui. Ó como que ela é. Você pode estar comendo ela crua mesmo. Não tem problema nenhum. Tira a casca. Ó. Ela é docinha. Além dela vai te dar saciedade, ela vai diminuir a sua... Ela vai matar a sua fome também. E ela é docinha e não vai aumentar a glicose no seu sangue. Então, se você é diabético, consumir, né, na... Aquelas pessoas que gostam de atacar a geladeira à noite, é excelente. É... Consumir a noitinha, né, no lanchinho da tarde, ou depois que jantou e dá aquela fome, aquelas pessoas geralmente gostam de comer, dê preferência a batata e a como. Ou então, após a refeição, comendo duas batatas e a como por dia é o suficiente pra você manter os níveis, né, de glicose controlado e melhorar os quadros de saúde. E é excelente também, pessoal, para criança, pra aumentar a imunidade das crianças. Como que eu faço o suco se você não quiser estar comendo ela igual eu mostrei? Aqui tem meia batata e a como. Eu peguei uma grande. É muito bom, pessoal, vale a pena. E uma maçã... Pequena. 200 ml de água, eu vou bater. Isso aqui, pessoal, substitui o café da manhã tranquilo. Eu faço muito aqui em casa para o meu marido e para o meu filho. Não precisa adoçar, porque tanto a maçã é doce, tanto a batata é doce. E vale muito a pena você ou estar consumindo a batata ou estar tomando o suco. Se gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!